Muito bem, seu nome? Ederson Thiago do Carmo. Idade? 29 anos. O senhor estuda? Estudava, mas atualmente eu tô meio parado, tô tranquilo. O senhor trabalha? Hummm, o senhor Ederson, por que o senhor me procurou? Qual o seu problema? Principalmente falando com uns calafrios, uns arrepios, principalmente no domingo, é. Mas a coisa pega mesmo é na segunda-feira de manhã, quando o meu celular desperta. Nossa, começa a me dar uma agonia, doutor. Eu fico sem vontade de fazer quase nada na segunda-feira de manhã. O que o senhor está me dizendo é muito sério. O que você sente quando ouve a vinheta do Domingão do Faustão? De verdade, quando toca a musiquinha do Faustão, me dá vontade de quebrar a televisão. Puta que pariu, o Faustão é ridículo, é horrível. Mas a deprê vem na hora do fantástico mesmo. Nossa, quando você percebe que o domingo acabou e que a segunda-feira tá chegando, não tem mais como fazer nada. Aí dá vontade de sair correndo e bater a cabeça no poste e sair dormindo pelo menos um ano, sem parar. Vou lhe dizer que o senhor tem uma bela inchada e um rastelo acabará com todos os seus problemas, seu vagabundo. Você tem que tomar vergonha na cara, seu filho de uma puta. Vai trabalhar, você não precisa de psicólogo, não. Você é vagabundo, sem vergonha. Cada uma que me aparece, viu? Oh, senhor. O senhor deveria apanhar café pelo menos uma semana pra ver o que é bom pra tosse, seu vagabundo. Olha pra você, seu lixo. Por favor, não me procure mais. Só se o senhor tiver um problema muito sério, seu vagabundo.